A Escola do Legislativo Ulício Mauro da Silveira, em parceria com a Seccional de Santa Catarina da Ordem dos Advogados do Brasil, lançou a Caravana de Inclusão da Mulher na Política. O projeto vai promover debates e palestras em todas as regiões do Estado, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da participação das mulheres na vida pública. O evento de lançamento da Caravana contou com palestras sobre a participação das mulheres nos vários espaços de decisão, o empreendedorismo feminino e as questões legais relacionadas às candidaturas de mulheres. A advogada especialista em Direito Público, Cláudia Bressan, falou como a reforma eleitoral de 2021 pode ajudar a ampliar o espaço feminino na política. As candidatas que forem eleitas terão o dobro de votos contabilizados para a distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral. E qual é o impacto disso? É que as agremiações terão uma maior preocupação de trazer as mulheres que realmente podem serem eleitas. O lançamento da caravana também contou com a palestra da primeira mulher a presidir a Seccional de Santa Catarina, da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudia Prudêncio. Com o tema Sou Mulher e Posso Fazer a Diferença, a apresentação teve o objetivo de despertar nas mulheres catarinenses o interesse em ampliar os seus conhecimentos e sua participação em qualquer espaço da vida pública. Quanto mais nós pudermos incentivar mulheres de todo o Estado a compreender a necessidade de participarem não só do sistema político partidário, mas sim nas próprias instituições como a OB, como o CRC ou todas as outras associações. Quanto mais mulheres em comando, quanto mais mulheres em gestão, eu acho que o nosso Brasil aí e a sociedade terá um outro olhar mais humanizado. A coordenadora da Escola do Legislativo, Adeliana Dalponte, disse que a caravana será uma importante ferramenta para mostrar às mulheres catarinenses os caminhos para ocuparem mais espaço na vida pública. Nós queremos que isso esteja presente na vida das mulheres e que essa participação seja cada vez maior. Daí nós teremos uma mudança nas casas legislativas, que hoje basicamente na nossa 15% das mulheres estão representadas, e também nas câmaras municipais, nas prefeituras, enfim, a participação em todos os níveis, nas empresas, porque as mulheres se preparam para isso. As primeiras três edições da caravana já estão agendadas. No dia 7 de março, Chapecó recebe o evento na sede da Acamosque. No dia 8 de março, a caravana chega a São Lourenço do Oeste, na Câmara Municipal de Vereadores. E no dia 9, será a vez de Guaramirim sediar o evento na Câmara de Vereadores. Inscrições e mais informações sobre o projeto podem ser obtidas no site da Escola do Legislativo.